Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Os santos e santas da igreja são o evangelho vivido. Santo Agostinho dizia assim logo na sua conversão, Se foi possível para todos esses santos, é possível para mim também. Não com orgulho, mas com desejo de santidade. Hoje, dia 1º de abril, não é dia da mentira não, é dia da verdade na vida de Santo Hugo de Grenoble. O santo de hoje nasceu em Castelo Novo, na França, no ano de 1053. Fez toda uma caminhada de formação, tornou-se sacerdote e foi levado ao Papa Gregório VII para ser ordenado bispo. Ele disse o seu sim, assumiu o bispado em Cré-Noblé e se deparou com uma realidade do clero, leigos e famílias que precisavam de uma renovação no Espírito Santo. Na oração da penitência, no sacrifício e nas vigílias, junto com outros irmãos, ele foi sendo esse sinal de formação. E muitas pessoas foram abraçando e retomando o Evangelho. Passado algum tempo, Hugo retirou-se para um mosteiro beneditino, mas por obediência a um pedido do Papa, retornou à diocese. Homem ziloso pela comunhão da igreja, participou do concílio em Viena e combateu toda a mentalidade que buscava um cisma na igreja. E com outros bispos semeou a paz, fruto da verdade. De tantos sacrifícios que fez, oferecendo pela igreja e pela salvação das almas, ficou muitas vezes doente, mas não desistia. Diante da sua debilidade física, o Papa Inocêncio II o dispensou. Passado um tempo, com quase 80 anos, ele veio a falecer. E homem extraordinário, ele formou e ele, com o testemunho da sua vida, tanto a sua diocese, o seu povo, o clero e as famílias, ele vivia e ensinava. Como Jesus tinha autoridade quando ele falava, quando ele ensinava. Nós queremos pedir ao Senhor que nos dê a graça de viver a nossa vocação, a vocação que nós fomos chamados, na graça de Deus, na verdade, na obediência e na santidade. Que desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Santo Hugo, rugai por nós.